Vou preparar uns bolinhos de batata. Aqui tem 1 kg de mini batatas que coloquei em água fria com sal e botei para ferver. Vou cozinhar elas parcialmente, então vou ficar aqui só por uns 8 minutos. Eu só quero amolecer elas um pouquinho para tirar a casca, soltar todo o vapor e deixar dourar no forno. Então eu vou levar elas agora para o escorredor. Vamos escorrer. Nada mais reconfortante do que o cheirinho de batata. Tire todo o excesso de umidade. Coloque elas em uma assadeira e prontinho, uma assadeira de mini batatas parcialmente cozidas do tamanho de bolinhos. O que eu vou fazer agora, transforma qualquer batata em uma batata incrível e extra crocante. Com isso dá para eliminar a fritura, tá? Eu quero deixar tudo saudável, então o que eu preciso fazer é pôr aqui em cima e empurrar cuidadosamente para baixo. Eu quero partir as cascas para soltar o vapor para que fiquem super crocantes no forno. É assim que tem que ficar, tá? Com as cascas partidas. Enquanto ainda está quente, eu vou jogar um pouco de azeite. Essa receita, algumas dicas técnicas e outras ótimas sugestões estão disponíveis no site do nosso programa. Tá, agora eu vou pôr um pouco de sal. Hum, já tá ficando bonito, hein? E é claro, o parmesão! O Lorenzo adora queijo arlado. Às vezes eu pego ele comendo parmesão com a colher, então agora eu vou usar a batata para isso em vez da colher. Vou salpicar o parmesão aqui e elas vão ficar bem crocantes no forno. Maravilha, vou colocar no forno a 230 graus. Ah, olha o que eu achei aqui no forno! Pãezinhos integrais tostados com manteiga para os Slope Lorenzos. Ficaram no forno por alguns minutos e estão bem tostadinhos. Vou deixar aqui descansando e agora vou fazer o molho de buttermilk. Hoje eu estou no espírito saudável, então em vez de maionese, em vez de sour cream, que também são boas opções, eu vou usar uma xícara de iogurte grego. Tem muita proteína aqui. O Lorenzo adora iogurte. Ele adora, então eu uso iogurte sempre que eu posso. Mais ou menos duas colheres de sopa de buttermilk fresco. Para dar um toque azedinho e deixar mais cremoso. E para adoçar, uma colher de chá de mel. E para dar um toque extra, uma salpicada de alho granulado. Vou usar um pouco de endro fresco para dar sabor de molho ranch e misturar tudo. Facinho. Para mim nada é mais reconfortante do que comer algo com molho ranch. Isso aqui é basicamente molho ranch, porque tem alho, tem endro aqui, tem um gostinho doce e tem o buttermilk. Vou provar. Hum. 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 Doce e picante. É isso que eu gosto. As batatas estão com cheiro ótimo no forno. Vamos ver. É. É assim que tem que ficar. Olha isso. O parmesão virou uma crosta. Olha que beleza. Tá. Eu vou ter que provar uma. Eu vou pegar essa roxinha aqui. Olha como o parmesão ficou aqui. Só tem mais uma coisa a fazer. Mergulhar ela no meu molho de buttermilk. Hum. Ah. Ficou ótimo. Tá crocante, salgada e tem queijo. Tudo na batata. No formato de um bolinho. Adorei esse prato. O Lourenço vai amar. Você vai amar. Você tem que experimentar. Tchau. 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 Tchau.